O Paranense joga no campo do adversário, mas Washington, que já foi artilheiro da Ponte Preta, se sente em casa. Um jogo, dois desafios. O do Atlético Paranense é manter a liderança e o do centroavante Washington é chegar ao recorde de gols em um único campeonato brasileiro. No início a marcação é firme, mas basta uma falha que ele aparece livre para marcar o 31º gol na competição. É o mesmo número de Dimba pelo Goiás no ano passado. Eu estou muito emocionado. O Atlético continua no ataque e não demora muito para fazer mais um. Agora é o zagueiro Marinho que toca de cabeça. 2 a 0. A Ponte Preta reage no começo do segundo tempo com o Alexandre. Mas o Washington só precisa de mais uma chance, agora de fora da área, para se tornar o recordista de gols em um campeonato brasileiro. Ele faz o 32º e se ajoelha no gramado. A Ponte Preta ainda assusta, de novo com o Alexandre. Mas o Atlético Paranense vence, segue líder e agora tem um artilheiro que entra para a história. Nunca mais vou esquecer esse momento. E Deus quis que fosse aqui. Hoje também tive muitas glórias e muitas felicidades. Eu agradeço, mas com certeza a minha missão ainda não está cumprida. A minha missão é conquistar o título pelo Atlético.